E aí rapaziada, dessa vez rapaziada o vídeo é daquele mesmo esquema, afinal eu gravei esse e o do Poseidon né, com o microfone mutado e não percebi, eu não queria perder o vídeo. Então dessa vez a gente vai jogar com um guerreiro cara, porque o ser humano gosta de sofrer mano, então eu pego logo que é um guerreiro, vai ser a Mulambenta, a famosa Mulambenta. Contra um fucking Barão, Barão Sabed, cara, você não queria sofrer? Toma, toma um Barão na sua cara pra você sofrer cara, se o Barão jogar certinho não tem muito o que fazer rapaziada, não tem mesmo o que fazer velho, Barão é muito forte mano, Barão. Aqui eu faço a build padrãozinho, Transcendência, Cálice e Cooldown, eu faço Shell, tava pensando em fazer Beats, mas eu lembrei que eu tenho a minha ult né, aí eu só faço um Shellzinho, Cooldown e Cooldown. E só vamos. A Mulambenta é bem legal de jogar velho, muito massa jogar com ela. Tipo contra a God Melee ela é boa velho, no X1 ela não é ruim não, não é tão ruim assim não velho. Só que é aquilo, o Mage tem vantagem contra ela. Poderá todo o Wario no real né. Começar pelo meu Blue mesmo, só pra garantir um Sustain, aquele Sustain. Ele também começa no Blue dele. A gente mata o Buff exatamente na mesma hora, os Gold estão bem certinho. Vai tomando, vai tomando. Fica vacilando pra você ver. Tentei meio que enganar ele ali com um padrão né, mas não deu certo. Ia dar um padrão e depois dá três. Aqui ele erra dois, Clear Wave. Aqui eu vou pegar só os pequenos pra pegar nível cinco. Olha só, se eu acertasse essa três... Ai meu Deus... Ou tipo, quando ele tivesse acertado era pra eu ter ultado, só que o meu medo era... Ó, a gente pegou cinco agora. Se assim que eu ult esse cara pegar cinco velho, eu tava morto mano. Ou se eu não tivesse morto eu ia ter que gastar meu Shell velho. E como eu não queria dar muita vantagem pra ele, então... Fui bem safe, aqui eu só vou base, fechar a Transcendence. Agora, tipo, é um erro que ele tá cometendo. Era pra ele ter ido base. Tipo, ele não fez o Red e nem foi base. Tem que lembrar que tem um Red ainda. Eu não tinha visto, porque pra mim ele tinha feito, tá ligado? Só que não. Aqui ele errou tudo. Aqui ele só outra. Ah, não me presentei nem eu, tá? Ele vacilou, só outra em vão. Ele usou o Shell, beleza. Aqui ele acertou, eu tive que usar Shell. Senão eu ia de base. E ainda não tinha lembrado que tinha o Red ainda. Aqui ele vacila. Ó, ele usou a cobrinha e usou a 2. Vai falar, ah, meu filho, venha cá, chegue. Aí ele vacilou, mano. Errou a cobrinha. Quando ele errou a cobrinha, era pra ele simplesmente ter saído, velho. Ó, tinha um Red desde... Esse é o primeiro Red ainda. Tô com meio que 500 de Gold na frente só. E um level. Eu faço Transcendence, eu vou fazer Soul Eater. Apesar de eu não achar Soul Eater no Duel, sei lá, um item muito bom. Então, eu faço. Apenas, no Duel nem já desceu. Gosto de fazer Asi, velho. Mas... Um meta me obriga a fazer um Asi, velho. Tem que fazer, mano. Um Life Steal, velho. Agora quando eu tô de Mago, não. Eu faço mesmo. Pegou aqui, ele só morre. Minha 2 evoluiu justamente naquela hora, velho. Agora a Minha 1 evoluiu. É aquilo. Tipo, esse cara, ele tem que jogar Safe. Acertando as Skills. Tipo, me dando Poke. E tentando juncar a Minha 3, velho. E se não, toda vez vai ser isso, mano. Ele tem que se ligar, velho. E de terceiro item eu vou fazer o Genji, né? Pra ter mais cooldown nas Skills. Afinal, eu vou bater mais nele com as Skills e não com os padrões. os ataques básicos. Mó mentira que pegou esse skill em mim, velho. É marmelada. Eu jogo comprado. Aqui não tem muito o que fazer no mapa. Vou de base. Eu já estou acostumada a lutar com o fogo. O segundo tier. Ele já fechou anti-healing. É aquilo que eu falei, ele tem que ser safe. Acabou dando, velho. Muito forte, mano. Acertei. Tipo, ele está se posicionando errado, entendeu? Porque eu estou acertando Minha 3 toda hora nele, velho. E tipo assim, ele se posicionando certo, a única forma de eu chegar perto dele ou é lutando... Ou tentando desviar das Skills dele e andando até ele, velho. Eu sei que você está fora. Eu sei que você está fora. Eu sei que você está fora. E é justamente o padrão da Hydra. E é justamente o padrão da Hydra. que eu estou cumprindo do jogo. O padrão da Hydra é muito mais bom, velho. Aqui eu só ulto. Do lado eu falo. Olha o dano que eu dou nele. Tento dar um Buddy Block. Eu uso o Shard. E deu tempo de bater na torre ainda. Eu vou usar um pra dar ataque speed. Que é um da Mulan dar ataque speed. Eu quase vou de base. Mano, é aqui que ele vem muito bolado, velho. Ele tá muito putasso. Olha como ele vem. Rápido, veloz e furioso. Veloz e furiosos. Olha como ele vem. E ele vem, mano. Errou a 3, errou a 3. Aí eu falo, não, vou pra cima. Aí, tipo, eu não ulto nele. Porque o intuito era trazer ele pra minha torre. Eu até consigo. Só que é uma merda que eu faço. Uma merda. Errei. Olha. Tá vendo ali que eu abri o comando? Foi porque eu apertei o botão errado, velho. Era o Shell, mano. Acho que eu apertei G ou V na hora. Caramba, que merda, mano. Era pra eu ter matado ele ali. Além de eu ter errado o 63, eu ainda apertei o botão errado. Que era o F do Shell. Mas, beleza. O cara veio... Veio com boladaço. Desculpem. Aqui eu só vou pro meu Red. Redzinho. Faz mal a ninguém. Um Red Nielson. Aqui ele vai ir pro Blue dele. Já tava nascendo. Não, senhor. Esse Blue é meu. Olha, errei. Beleza. E ele vem o que? Ele só vem. E aqui eu salvou, mano. Aqui ele veio pro lado errado. Ó, deu padrão. Os jubis. Fechou. Eu usei até Shell ali, mas não precisava. Só pra usar mesmo. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de Mulan. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Tamo junto demais. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.